Bem-vindo pessoal mais uma vez para o canal Bonsaene Brasil e hoje eu quero mostrar para vocês uma coisa que eu já mostrei de outras vezes mas é sempre bom a gente estar reciclando porque tem pessoas que não teve oportunidade de ver e vai ver. Eu sempre digo que às vezes você adquire uma planta e de uma planta você faz várias plantas. Então muitas vezes você chega num local, você acha que a planta que você está comprando é cara mas que de repente daquela planta você vai fazer duas, três, quatro, cinco plantas, talvez até mais. Então a finalidade desse vídeo hoje é mostrar para vocês essa possibilidade de você comprar uma planta que vocês achem que seja um caro, vamos supor, por 500 reais mas de repente de uma planta você faz cinco. Então ao invés daquela planta custar 500 reais, ela vai custar exatamente 100 reais cada planta daquela que vai ficar. você vai ter a planta mãe, quer dizer, a planta que você comprou para fazer um bonsai do melhor vai ser ela, entendeu? E o restante você vai fazer planta secundária e muitas vezes planta talvez até melhor do que a planta mãe. Então hoje eu peguei esse pitecolóbio, vocês estão vendo aqui, esse pitecolóbio. Ele tem bastante movimentos de um modo geral e primeiro eu resolvi, primeiro eu achei, eu acho assim na minha visão, na minha visão que o estilo mais ideal para fazer com essa planta, com a planta, com a mãe, seria um literate. Um literate, então no literate eu resolvi fazer mais cinco alporque, para vocês terem ideia. Então nesse caso aqui, essa planta de uma planta vai me gerar seis plantas, né? Então vocês vejam como são interessantes, né? Às vezes você pega um material e desse material você faz vários materiais. Porque é mais interessante você fazer o alporque do que você fazer uma estaca, né? A estaca, dependendo da espécie, a probabilidade de pegar é de 30% de uma estaca, né? De 30% de pega de uma estaca, dependendo da espécie. Se for uma espécie melhor, aumenta mais, vai para 50%, 60%. Mas a alporquia, a possibilidade de pegar é de 100%. Então você vê a diferença. E qual é a diferença aí? A diferença é que você vai perder um pouco de tempo mais. Por exemplo, você faz um alporque dessa, né? Ele só vai estar pronto para você cortar ele e transplantar, no mínimo depois de 90 dias, 90, 120 dias. Você vai perder um tempo, mas em compensação você já vai ter uma planta, ou praticamente uma estaca já enraizada com a segurança de você não perder. Então a finalidade de você fazer uma reprodução através de alporque, por conta disso, por conta da segurança, da garantia que você vai ter de pegar, né? Então essa planta aqui, vocês observam, é um pitecolóbio torto, que na época não tem espinho, esse não tem espinho, é um pitecolóbio sem espinho, tá? Essa é uma fêmea, ela não tem espinho. Então vocês observam que nós fizemos um, dois, três, quatro, cinco, né? Então com a planta mãe ficaram seis plantas. Então, eu me lembro que essa planta, um homem esteve aqui no meu viveiro, queria comprar, eu falei para ele, ele disse, não, 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 não quero essa não. Ele preferiu levar outra planta. Eu digo, ô meu pai, dessa planta você vai fazer várias plantas, o preço é o mesmo, ela tem um movimento bom que dá para você fazer. Não, 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 mas eu gostei mais daquela. Ele, infelizmente, gostou de uma planta bem mais inferior do que essa, e sem a probabilidade de fazer o que eu fiz aqui, né? Uma planta melhor e com possibilidade de você fazer mais cinco plantas dela, entendeu? Então, por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar no canal para vocês essas probabilidades que existem no bonsai. O bonsai você precisa urgentemente é aprender a fazer os atalhos, né? Você faz os atalhos, aí sim você vai obter um resultado num tempo bem mais curto, né? Então, nós vamos cortar aqui, né? Corta ela assim, ó. Então, a gente está aqui com o adeído, está cortando, vai puxando, não sei se eu sou. Não, assim não, assim não, não. Deixa eu te mostrar como é. Aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Olha lá, olha lá, olha lá. Aqui saiu a primeira planta Enraizadinha Saiu a primeira Segura aqui Aqui vocês observem Saiu a segunda A segunda planta Aqui saiu a terceira Aqui saiu a quarta E aqui saiu A quinta planta E aqui ficou A planta Que eu quero fazer Exatamente um literate Então aqui Eu vou selecionar alguns galhos Vou fazer O que eu quero mostrar para vocês É exatamente Aquele projeto Que eu disse a vocês Que eu tinha na cabeça Para fazer com essa planta Ela vai vir aqui Ela vai sair também Essa parte de trás Aqui Bom E como eu falei para vocês Eu tenho um projeto Aí vocês observem Que essa planta vai ser plantada aqui E você vai ter um bunjinho aqui Um bunjinho aqui Ou um literate Nós vamos transplantar Botar em outro vaso Posicionar ele E depois nós mostramos Os alporques que foram tirados E como foram plantados E esse aqui também plantado no vaso Já posicionado Para se transformar em um literato Ok? Voltamos daqui um pouco Bem pessoal Estamos de volta Como eu tinha falado para vocês Que daquela planta Nós iríamos fazer mais Cinco plantas Pronto Aqui está a principal Aquilo que eu disse Que o projeto da planta principal Seria um literate Na realidade A gente não vai aramar Porque esse galho aqui No futuro Eu vou dar um movimento Para ele dar continuidade A esse movimento Aqui eu só tracionei ele Um pouco para baixo Mas no futuro Ele vai dar um movimento aqui Vamos dar um movimento nele Para dar continuidade A esse movimento Que faz do tronco Até o ápice Então aqui está a planta Deixei também um galhinho de fundo Aqui para depois A gente ver o que vai fazer com ele Está vendo? Aqui se transformou Está vendo? Olha aí Aqui tem alguns gins Nele Na extensão dele E aqui a planta principal Está Feito de fato O projeto Esse é o projeto inicial dela No futuro Ela vai ter outras rebrotações E a gente vai dar Um encaminhamento melhor E o resultado dos alporque Estão aqui Está vendo? Aqueles galhos Que foram Galhos de alporque Já estão todos plantados Estão todos plantados Aqui está As cinco plantas Entendeu? Que agora Nós fizemos uma coisa Muito simples Adubamos Adubamos ela Está aí com Osmocote E osmobode O substrato É aquele que eu sempre É uma maneira de mostrar Para vocês O que eu faço aqui No meu viveiro No dia a dia E aqui a gente Tenta Aproveitar o máximo Que pode Das coisas Das plantas Onde apresenta a possibilidade De a gente fazer Algo diferente Ok? Espero que vocês Contar com vocês Mais uma vez E seja muito bem-vindo Ao canal Bonsai NE Brasil